Vamos lá, vamos lá, vamos lá ver se vocês são bons mesmo, vamos ver, 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 vamos ver. Nossa, o Titã tá... Titã, Titã, você é Titã. É isso aí, Titã. Bom, estamos recebendo hoje em casa os Red Canids, os caras que, meu, pra mim foi uma baita surpresa, eu não sabia que é um esporte tão popular os games. Junta, junta milhares de pessoas dentro de arenas, cara, uma guerra, cara, um nervos de aço. Hoje entrevistamos os Red Canids. Esses meninos aqui arrebentam, eles são, eu quero definir bem. Vocês são jogadores, jogadores de, é o esporte eletrônico, é isso? É isso, é o esporte. É isso, esporte eletrônico, que junta uma galera gigantesca em arenas que tem torcida igual a qualquer outro esporte, um esporte coletivo. Isso são equipes, né, vocês jogam basicamente é o LOL, né, League of Legends e... O setup de Wave já foi feito, tem engage. Tem engage, aqui embaixo pegaram o Titã, ele ganha tempo, do jeito que pode, acaba sendo abatido. A revolta tá contra todo mundo, mas chega a cavalgada da Red pra tentar dar aquela moral. Eles conseguem eliminar o Professor. Nosferos tá muito machucado, mas o escudo vai garantindo ele numa boa. Já tem double kill na mão do Lep. O Yoda quer mais. Continua o time da Red, o Yoda quer mais. O Nosferos tenta escapar do jeito que pode, do jeito que dá. Travou o Yoda, mas é abatido. E o time da Red não para. Será que eles fecham o jogo? Agora que eu tenho medo do Lep, sim. Porque o Lep tá batendo na torre. A primeira torre do Nexus já foi. A segunda vai sendo alvejada. Aqui embaixo teve aquilo ainda em cima do grill. Do greu. O Lep vai fechando tudo por ali. O inibidor já foi. O Nexus tá exposto. O time da Red não arreda o pé. E vai dar o GG. Vitória do time da Red. CSGO. Counter Strike. Counter Strike. CSGO ou Counter Strike? Sim. Vai pra sua movimentação. Desce Vanser. 4 perdida. Olha só o perigo da movimentação do Niton. E o DZT aparece pra levar o Nak. Traz pro 2x2 a rotação tardia. FNX na marcação. Aí não. Niton erra o disparo. Perde o timing. Vamos ver o FNX agora pra jogar um clutch. Não tem como o papai. Ele vem pra jogo. Leva melhor agressivo. Pra cima do 18. Vai buscar o ZQK. FNX. É ele contra o Zeca. 24 de vida. FNX com 7 balas do pente. Ele vai pra jogo. Não tem como, meu amigo. Muito bem. Bem-vindos. Muito bem. Obrigado. Muito bem. Como eu já sei que cada um tem um nome, mas... Aliás, é o seguinte. As pessoas conhecem a cara de vocês, não? A cara conhece, sim. Normalmente, os campeonatos, as transmissões mostram, eles filmam também. Não é só o jogo que mostra. Então, o pessoal conhece bastante. Mas durante o jogo, você não é você? Não. Você é um personagem durante o jogo. Tá. E você tem um nickname, né? Um apelido? Tem um nick, sim. Todos aqui eu só conheço pelo nick, inclusive. Não sei nem o nome. Então, o nome é? Renato Nakano. E meu nick é Nack. O meu é Bruno Rebelato e o meu nick é Lado. O meu é Matheus Caniceiro e o meu é Pesadelo. O meu é Victor Oliveira e o meu é Cabuco. O meu é Daniel Xavier e o meu nick é Gratá. O meu é Alexandre Lima e o meu é o Nick é Titã. Como é que começa essa história? O cara começa gostando de jogar um jogo e vira um cara fodástico e aí tem olheiro. Fala assim, nossa, você joga bem pra caramba. Como é que começa uma história dessa? É, eu acho que todo mundo que começou, começou só pra se divertir. Só jogando pra se divertir, jogando com os amigos. E aí viu que ficou bom. Aí se inscreve nos campeonatos, começa a jogar os campeonatos. E começa a se destacar. E aí tem as organizações grandes. E elas acabam te chamando pro time se você tá se destacando. Mas você começa com os amigos. Se você não gosta do jogo, você não vai ser bom. Se você só quer estar lá só pelo dinheiro, só pela fama. Porque hoje em dia tem muito disso também. Porque quando você começa a subir nos times grandes, você vai lá pra fora. Você ganha nos campeonatos. Então acaba atraindo algumas pessoas só pelo glamour do games. Não, mas eu acho que isso em qualquer esporte, né? Isso em qualquer esporte, sim. Hoje é um esporte, certo? Sim, já é considerado. Ele é nível olímpico já, não é? Quase. Não tá nas Olimpíadas ainda. Em alguns países talvez, mas no Brasil ainda não. Tá. Mas vai chegar. E sempre cogitam, assim, tá na próxima Olimpíada. Já ouvi falar várias vezes que talvez entrem nas Olimpíadas um dia, quem sabe. Mas ainda não tá. Mas assim, é super profissional lá fora. Então nem se fala que dentro tem algumas organizações, não muitas. Mas a gente tem uma rotina. Tem uma organização por trás. Tem um psicólogo. Ah, isso tudo a gente vai querer saber. Porque imagino que deve ser uma coisa... É uma estrutura de um time profissional. Sim, sim. De uma equipe profissional como qualquer outro esporte. Claro que o Neymar, imagino que ele devia gostar de jogar futebol, né? Antes de ser quem ele é, né? Sim, sim. Mas consequência, né? Eles gostaram de jogar futebol e jogavam muito bem. Imagino que vocês devem ser também dentro do... Você, qual é o teu jogo? Counter Strike. Counter, você? Counter Strike. Counter Strike. São três são Counter e a gente é Low. São três Low e três Counter. Ok. Muito bem. Então, beleza. Você gosta de jogar, vocês se destacaram. Quantos jogam no Low? São cinco. Cinco. Quer dizer, jogam cinco contra cinco. Isso. Tá. E no Counter Strike? Mesma coisa. Cinco contra cinco também. Tá. São os jogos hoje que estão em mais evidência hoje. São, são. E aí os times são, por exemplo, o Red Canis é como se fosse, sei lá, o Corinthians. Isso. Então, assim, o Corinthians tem basquete, tem futebol. É isso. É exatamente isso. São modalidades, né? Entendi. Vamos, vamos para o Neymar. Que idade você tem? Eu tenho 32. Ah, você já... Já estou. Fora da curva você. Você começou quando? Eu comecei com 16 anos, acho. Jogo há muito tempo. Entendi. Desde o comecinho. Faz 16 anos que já tem LOL? Não. LOL não. Não, desculpa. Quando CS? CS sim. CS é mais antigo que LOL? É. Tá. E eles passam por algumas, tipo, atualizações? Sempre. O CS, por exemplo? Tempo todo. É, eu jogava uma outra versão do CS até. É. E aí, de um tempo para cá, eles lançaram esse CS novo, que é o CS Go, né? Tempo para cá não já, há um tempo já. E muda muito quando atualiza? Você tem que correr atrás? Tem que estar... Muda bastante. Até porque, se você não muda o jogo, você fica com aquele jogo antigo, os patrocinadores não vêm querer patrocinar aquele jogo antigo, porque eles vão vender um computador bom, um computador forte para jogar, para rodar o jogo antigo, né? Então, tem que atualizar para ter os campeonatos, ter os patrocínios e ter tudo. Então, é... Por isso que rolou essa atualização. Mas, assim, a essência do jogo é o mesmo. É cinco contra cinco. Vocês têm um objetivo para chegar lá, tem que atacar ou defender. Tem que tomar a bandeira do outro lá, cara. É, mais ou menos isso. É, é. Mais ou menos você domina o espaço, planta a bomba lá, se você demolir, explodir aquele lugar, você vence. Ou se você defender com sucesso, você vence. Então, desde 99, que é a mesma essência do jogo. A Game House, vocês não vivem lá, certo? Vivemos, sim. Ah, vivem. Alguns vivem. Alguns vivem. Sim. Alguns vivem. Então, qual é a rotina de vocês no dia a dia no CS? E depois eu quero saber no LOL para entender a diferença. No CS, a gente acorda 10 da manhã, todo mundo é obrigado a acordar. E é meio que livre até a hora do almoço para fazer o que quiser. A gente estimula todo mundo a fazer exercício físico. Eu vou só fazer um paralelo para você também. É acordar cedo e exercício. Eu quero só ver onde está a diferença. Ao mesmo tempo de chorar. Acorda tudo, tá. Beleza. Isso porque vocês vão dormir tarde. Sim. É, bem. Isso é difícil. É que tem sua responsabilidade para você cumprir, né? Então, tem jogadores que vão até 3 horas da manhã e que acordam cedo. Mas faz até 3 horas da manhã o que? Treina. Jogando. Jogando. Treino. Treino. Treino mesmo. Mas não é um treino, é assim, você está treinando, é sozinho, mais divertido do que jogando. Você treina sem individual, né? Ah, você pode jogar também sozinho? Pode, pode. O CS, o LoL, você quer jogar sozinho? É porque você tem os seus amigos na internet, você junta com seus amigos e joga. Não necessariamente com o time. Às vezes a gente joga mais 3, por exemplo, e 2 não estão jogando, só para se divertir. E para treinar também, porque você acaba treinando individual. O CS é mesmo tipo militar, né? É, militar. É tipo um grupamento militar que tem um objetivo. Tem que invadir em certo lugar. Então tem estratégia, você vai para a direita e esquerda, você espera o seu lado. Tem toda uma estratégia e vocês estudam os seus oponentes também. A gente vê por onde eles defendem, por onde eles atacam, em quantos eles vão, quando eles vão 3 por ali, a gente sabe que é esse lugar que eles vão estar, então a gente tenta reforçar ali. É meio que um estudo estratégico mesmo. E depois que a gente faz esse estudo, a gente treina um pouco o individual, que é... E aí você aquece sua mira, porque você tem... Além dessa estratégia, você tem que ter um reflexo bom, ter a mira boa, então você faz um treinamento individual para aquecer a mira e aí você treina contra outros times. Isso o que, depois do almoço ou antes do almoço? Depois do almoço a gente faz treino tático de 2 horas, faz uma pausa de meia hora e começa contra os outros times. E aí a gente treina cerca de 5 horas contra outros times, com uma pausa no meio de 1 hora por aí. Tá. Basicamente os personagens do SE, do Counter Strike, são basicamente similares. Já no League of Legends, cada um tem poderes específicos e diferentes. Sim, sim, são diferentes dentro do jogo também. Tá, mas com poderes também diferentes. Sim, todos os personagens têm poderes diferentes. Tá, mas você joga sempre com o mesmo look? Não, personagem não, mas eu jogo sempre na mesma posição, que é suporte, que é tipo, aonde tipo, basicamente eu suporto o meu time, eu ajudo o meu time, ajudo o meu other carry que no caso é ele, que é tipo o atirador, ele é o atirador do time, eu tenho que ajudar ele a ganhar e etc. Eu sou mais um cara que ajuda, ele é mais o cara que mata, digamos assim. Então não importa o personagem? Não. Eu sempre, tipo, tenho a mesma pessoa. Mas é imundo os poderes. Sim, imundo os poderes. E você tem que, então, então onde tá a, é fundamentalmente diferente. É muito diferente. É fundamentalmente diferente. Eu diria que assim, é bem mais difícil em questão de, tipo, aprender, porque o CS na teoria é só atirar, mira. Ah, então é, oi, já humilhou vocês. Não, você já percebeu que deu uma humilhada aqui. Eu vi, eu vi. Falou que é fácil ter um negócio, bem difícil. Não, é porque é mais complexo. Eu não tô aqui pra criar treta nenhuma, mas tá. É porque é mais complexo. E aí os poderes mudam... Já como personagem. Aí o, mas muda, eu vejo que você pega um personagem que é assim, um dá uma chicotada aqui, vira um... Sim. Meu poder do dragão. E quem define, por que você troca de personagem pro outro? Quem define é, tipo, antes do jogo sempre tem um estudo do draft que se... É, é a mesma coisa. Você estuda a estratégia do time inimigo, você estuda a sua, os seus pontos fortes, com o que você tem com os seus jogadores. Por exemplo, ele é muito bom em me dar recurso e a gente joga por lá. Um exemplo, essa é a nossa estratégia pra tal jogo. E a gente pode mudar constantemente. É diferente do CS. Os caras entram em 3 e eles já sabem onde defender. O LoL é diferente. Vocês podem fazer duas ações ao, tipo, ao mesmo tempo, só que muito, muito rápido. Então você tem que agir de outro. Porque o mapa é meio grande também. É. Demora um pouco pra você, tipo, ir de um lugar pro outro, por exemplo. E também tem muitos recursos durante o mapa que você tem que pegar, que tem dragão. Isso é mais complexo, mas, tipo, como ele falou, cada um tem os heróis, cada um tem seus heróis, que é, tipo, vários heróis específicos pra jogar e fazer uma função diferente. A partir do momento que a gente muda um herói, muda a nossa função, muda, tipo, como o jogo vai ser jogado, a estratégia. Mas a sua posição mantém sempre a morte. Tá, e você faz o quê? Eu sou a roda do meio. Sou o MIS. Eu meio que tô no centro do mapa, então tudo que corre pelo mapa vai correr por ele e eu tenho que ajudar o meu chão perger a executar a função dele. Por exemplo, é dar recurso pra ele, ou dar o recurso pro cara do topo, ou dar o recurso pro cara da selva, e assim, vai. Mas vocês têm um psicólogo, não é isso? Ela é do Comitê Olímpico Brasileiro, por exemplo. Sério, cara? Tem isso, isso. Meu, é um nível muito high, cara. É. Nos jogos do Esporte Eletrões o psicológico é, assim, é muito importante. Porque o jogo depende muito da cabeça, muito mais da cabeça do que do físico, né? E se você tá com a cabeça distraída ou sem confiança, você não pensa direito, não toma as decisões certas. Então o psicológico é fundamental. Muito bem. Eu vou chamar o nosso companheiro. Vem, meu companheiro. Vamos alimentar essa turma que já passou da hora. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer uma costela de tambaqui. Uma maionese toda especial. Eu acho que é um filé, mas tá de tambaqui mesmo. É de tambaqui. Vamos lá, escolha as suas armas. Aqui, gostei dessa. Você gostou dessa? Você vai trabalhar só com essa? Vou trabalhar só com essa. Eu vou nessa aqui, então. Ó, eu vou jogar uma coisa pra você que eu não acerto nenhuma vez, porque eu sou ruim mesmo, cara. Fazer a maionese. Você tem a moral? O que vale é só a aromatização. O que você vai fazer pra dar aquele gosto na maionese, que é o diferencial? Vai cebola, vai salsinha, cebolinha. Tem uma erva que é muito bacana, chama-se dill, também conhecida como endro. Endro? É. E o pepino, pra deixar refrescante isso. Ah, finalmente vamos ter uma receita decente de maionese. Então, eu vou deixar você à vontade. Tá, e aí, e hoje, esse mundo de esportes, por exemplo, eu tô vendo aqui, ó, Calunga. Então, a Calunga é patrocinadora oficial do Red Canis, é isso? É, a patrocinadora oficial e principal do time. E aí, tem os outros patrocinadores também. A HyperX, a OC, Warrior. A Axie. A Axie também é uma das principais. É legal que os patrocinadores, antigamente, era mais só voltado à tecnologia, games, de periféricos e tal, mas agora já tá entrando, por exemplo, uma Axie, uns patrocinadores que é geral, e como nos esportes tradicionais, no futebol. A gente tem a Uinter, né, que é uma faculdade. Tem faculdade também, é, então já tá bem maior. E vocês têm ideia de tamanho de torcida, não? Porque funciona como uma torcida, meu, é torcida, não é? Eu acho que não tem um sócio torcedor, né, pra gente medir exatamente, mas tem os seguidores das redes sociais, é mais ou menos por ali que a gente toma como base. É. Quando a gente vai pra Campeonato Provincial também, Quando tem torcida, tipo, a gente vê a dimensão que é, mas, tipo, por a gente tá mais no meio da internet, sempre vendo números, números, e não vendo a cara das pessoas, então a gente não tem uma noção muito como é a gente, tipo, sei lá, se botasse num estádio ver as pessoas, tá ligado? Sim, é, por exemplo, às vezes a gente para pra pensar, um jogo nosso tem 100 mil pessoas assistindo, aí você para pra imaginar, porra, imagina se fosse num estádio isso daqui, não ia dar, em nenhum estádio no Brasil ia dar pra ter todo mundo assistindo nosso jogo, e isso é muito louco, você imaginar que tem, tipo, dois maracanãs cheios te assistindo num jogo. E, assim, é legal que quando a gente vai no jogo presencial, a gente, o pessoal quer tirar foto, pede autógrafo, e é muito louco isso. E como é que o cara é descoberto uma coisa? Como é que você foi descoberto? Como é que aconteceu pra você? Você que é o mais antigo, vamos dizer assim. No meu caso... Depois eu vou perguntar pra um mais novo, é. Eu fui me destacando nos campeonatos aqui, eu fiz com um time de amigos do bairro mesmo, a gente começou a disputar os campeonatos, aí no campeonato brasileiro a gente ficou em quarto lugar. Então o melhor time do Brasil, que já tinha patrocínios, já tinha uma estrutura grande, chamou eu e mais um amigo meu pra esse time. Então foi jogando com amigos e se destacando nos campeonatos. E o pepino? Você não ia usar o pepino? Agora nós vamos cortar tudo picadinho, como se fosse pra um vinagrete, e juntar nela ali. E você, cara? Você é o cara, mano. Tá. Além da maionese, nós vamos fazer então o peixe, né? O peixe vai ser frito. Nós vamos fazer uma batata com aqui páprica picante, uns tomatões, cebola bem bruta. Uma batata bem bruta pra acompanhar esse peixe. E nós vamos fazer um feijão, um viradão de feijão. E aí 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 Fui. Você se vira? Pode ir lá. Eu vou levar os mimios pra passear agora um pouco e a gente volta pra comer. Vai, vai, fecha o olho e põe a língua. Não, 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 não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não vou nem chegar perto, velho. Cancela, cancela, pode cortar a gravação aí. Não, 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 sério, confime. Não, sai fora, velho. Confime, quer saber? Você não pega na mão? Ai, cara, é louco. Ai, cara, é louco. Ai, cara, é louco. Ai, cara, é louco.